Sr. Presidente, vereador Valdez, vice-secretário, vereador Baldez, vice-secretário, vereador Sistema, vereador Zé, vereador Zé, vereador Jardim, vereador Zé, presidente, assessor, a matéria saiu nas redes sociais e eu gostaria de registrar e ao mesmo tempo registrar que foi uma informação da encílio federal, mas que eu tenho um município A questão, só que eu não posso fazer implemento, penso aí, por conta das medidas, estou sabendo, mas deixar registrado e depois ter informação. Aqui passa-se uma coisa na Câmara, porque no dia 13 de ontem, saiu uma lista de 100 assinantes do município que foram bloqueados por FPM, por questão de inadimplência, não é de melhor a pertenção social, ou por inadimplência e programa de formação para o município que faz é, então por questão dos questões foram bloqueados, 167% do Brasil, o estado de Pernambuco foram sete, e entre esses sete, nossa cidade estava em um mês, só que, em tempo de procurar da Associação Federal, deve ter resolvido a questão, e no momento do mais dado de hoje, a gente não continua nessa lista, em Pernambuco, três municípios, então foi saneado. Mas uma coisa que gostaria de informar a essa Câmara, porque foi que nós entramos nessa relação, e a procura de PN, só por questão de informação, e já vem claro que o município já deve ter resolvido, a questão que estava em levar a entrar nessa relação, só que, como vereador, gostaria de saber o que o município entrou nessa relação, o que estava em inadimplência, o que, com a Zé, ou com a questão da Previdência Social. Só nós, deixando entrar, já fui saneado a testão, mas gostaria de saber o que o município, para que nós possamos acompanhá-lo. E foi que o outro, o que aconteceu, para que o município estivesse em centro do município de Pernambuco, e entre os 177 do Brasil, com a FPM bloqueada. Essa lista saiu dia 13 de ontem, não está mais hoje bloqueada, mas foi, de alguma forma, procurar a receita e resolvê-lo. Agora gostaria de saber o que o município, deixar o que eu resisto sem funcionar, não posso fazer um incremento limpo, porque nós não podemos entrar com um incremento, mas que existe essa estrada, que a nossa cidade estava no meio do município, que estava apropriado da FPM. Essa relação saiu dia 13 de ontem. Outra questão, presidente, até com a mesma leitura, é referente ao incremento que foi aprovado sobre a questão da CPI, e ainda está precisando que a nossa excelência come, que os partidos que a gente estão ali apresentando, para depois a nossa excelência escolher e fazer a evolução. da CPI proposta aqui, através de que a gente vive. E essa evolução deve ser votada pelos partidos dessa casa. Só que eu estou avisando que o que está dentro do período, e pode deixar passar. Isso tem que agora guardar de ordem. Plana com o ministro de ontem. Amanhã, o senhor, através de um incremento para cada um dos partidos. Eu vou ver os partidos aí, fazer a minha serpente da outra, né? Ver os partidos, quem tiver três, formar um. Formar um, ver quem... Depois vou formar as opções. Porque, se vender, eu tenho... Foram, os três, vai um. Quatro. Tem quatro. Então, o partido que está aí, partiu, eu cobratava. E, para a galera, eu disse que... Até sexta, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. E eu aconselho mais, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Obrigado.